Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Cantilho da Poesia. Se você gosta de poesia, chegou ao lugar certo. Hoje, dia 10 de fevereiro, nós vamos iniciar um ciclo de leituras e sonetos. Já tivemos aqui no canal alguns ciclos de leituras dedicados a outros gêneros poéticos e mesmo a autores. Nós encerramos, agora no dia 7, um ciclo de leituras dedicado a Ilda Iust. Pois é, agora nós vamos, ao longo do mês de fevereiro, o restante do mês de fevereiro, fazer um ciclo de leituras de sonetos. Bom, você deve se lembrar do que é o soneto. O soneto é um poema sintético composto de quatro estrofes. Duas estrofes de quatro, ou seja, dois quartetos, e duas estrofes de três, os tercetos. São 14 versos distribuídos, então, em quatro estrofes. O chamado soneto clássico, que é o soneto fixado no sistema literário de língua portuguesa, O padrão mais comum é que nos dois quartetos nós tenhamos a mesma rima A, B. Então, se eu tiver, por exemplo, uma terminação A, DO e I, DO, por exemplo, vou pegar aqui terminações simples. A, DO e I, DO. Então, esse ado vai aparecer nos dois quartetos e o ido também. E nos tercetos eu já tenho uma variação. Posso ter duas ou três rimas. Então, o soneto vai ter esse esquema, vai ser constituído assim. 14 versos, distribuídos em quatro estrofes, dois quartetos, dois tercetos. Nos dois quartetos rima AB e nos dois tercetos rima CD ou CDE. O soneto, a maior parte de sua produção em língua portuguesa, se constitui no molde do decassílabo. O verso de dez sílabas. Seja ele o decassílabo heroico, com acentuação na sexta sílaba. A última é óbvia, né? Sexta e décima. Aí, podendo ser terceira ou quarta, normalmente terceira, terceira, sexta e décima. Mas a terceira pode ir para a quarta também, não é obrigatório. Ou o sáfico, quarta, oitava e décima. O soneto se tornou um gênero bastante popular e o preferido dos poetas em língua portuguesa. O soneto foi introduzido em Portugal no século XVI pelo poeta Sade Miranda. Mas foi nas mãos de Camões que atingiu um alto nível estético ainda naquele século XVI. De lá para cá, tanto em Portugal quanto no Brasil, e mesmo em outros países de língua portuguesa, o soneto sempre esteve presente. Mas aqui destacamos, é claro, o soneto no Brasil e em Portugal. Na África, não foram muitos os poetas que se dedicaram ao soneto. O que acontece? O soneto atravessou todos os estilos de época. De lá do classicismo até o modernismo. Hoje, nessa época em que estamos, no século XXI, nessa época pós-moderna, mesmo hoje, mesmo do século XX para cá, mesmo do modernismo para cá, alguns poetas, até aqueles mais visceralmente modernos, com exceção de João Cabral de Melo Neto, que não gostava de soneto, mesmo os modernistas mais viscerais, como o caso de Drummond e de Monel Bandeira, e até Mário de Andrade, se renderam ao charme do soneto. O Bandeira escreveu vários sonetos, o Drummond escreveu vários sonetos, mesmo na sua fase madura, e o Mário de Andrade também fez sonetos. Vinícius de Moraes será, assim, o poeta que vai ser, digamos, a cara do soneto no século XX no Brasil. Tanto escrevendo sonetos mais fiéis à estrutura do gênero, tanto fazendo algumas inovações estilísticas. Ao longo deste mês de fevereiro, eu vou ler sonetos, eu vou ler sonetos que se tornaram populares, de vários autores. Eu começo lendo um soneto aqui, do autor brasileiro Alfonso de Guimarães, simbolista mineiro, nascido em 1870 e falecido em 1921. Alfonso de Guimarães era de uma família de poetas. Você deve se lembrar, por exemplo, de Bernardo Guimarães, o autor de Escrava Isaura e de O Seminarista. Romances, assim, meia boca. No entanto, ele era um poeta de grandes méritos. Eram parentes. Então, hoje nós vamos começar lendo de Alfonso de Guimarães este belo soneto. Você talvez já deve conhecê-lo, deve ter lido em livros didáticos este soneto do Alfonso de Guimarães. Hão de chorar por ela, os cinamomos. Hão de chorar por ela, os cinamomos. Murchando as flores ao tombar do dia. Dos laranjais hão de cair os pomos. Lembrando-se daquela que os colhia. As estrelas dirão, ai, nada somos. Pois ela se morreu silente e fria. E pondo os olhos nela como pomos. Hão de chorar a irmã que lhe sorria. A lua que lhe foi, mãe carinhosa, que a viu nascer e amar. Há de envolvê-la entre lírios e pétalas de rosa. Os meus sonhos de amor serão defuntos. E os arcanjos dirão no azul ao vê-la, pensando em mim. Por que não vieram juntos? Pois é, Alfonso de Guimarães, grande simbolista mineiro, nascido em 1870, falecido em 1921. Sobrinho de Bernardo Guimarães. Se você gostou de nosso canal, inscreva-se, comente, curta, compartilhe. Vamos espalhar poesia pelo mundo e continuaremos nesse mês de fevereiro lendo sonetos. e continuaremos nos comentários. E continuaremos. E continuaremos.